O Zanzando está de volta e nesse bloco do programa vamos lançar mais um quadro novo, é o De Cara. O De Cara vai funcionar da seguinte forma, vamos fazer umas entrevistas bem fechadas, close mesmo, de alguma personalidade. Alguém com muita atitude ou então muito polêmica. Na nossa estreia, a multifacetada Cafira Rego Cavalcante. Cafira Rego Cavalcante, filha do artista plástico Abraão Cavalcante e da jornalista Andréa Rego. Formada em moda pela Escola São Paulo, trabalha com produção, arte, música e tem um brechó em casa. Mas quem é a Cafira de verdade? Ah! Eu sou a Paris Hilton do Nordeste. A Cafira de verdade é uma mulher que muda bastante de cabelo, de opiniões e é bastante temperamental. Que não gosta de se maquiar no calor. Como é que é ser bonita, maquiada, num calor de trezina como esse? Bonita e maquiada é super difícil no calor de trezina. Porém, esse calor é muito mais instigante. Me sinto mais atraente e sexual. Com menos roupa, claro. Como é que tu analisa o estilo das mulheres aqui de trezina? As mulheres de trezina são lindas e gostosas. Todas têm um cabelo super comprido. Uma coisa que eu invejo, por um lado. E por outro, acho demodei. Falando de moda, acho um pouco difícil, porque não vivencio a moda em Terezina. Mas acho que para o calor e para a situação, até que passa. A única coisa que eu realmente acho muito chato é que todas usam rasteirinha, quando não chinelos havaianas. Você morou em Florianópolis e atualmente você mora em São Paulo, duas grandes metrópoles. Quando você chegou em Terezina, nessas férias agora, qual foi a tua primeira impressão da cidade? E depois que tu chegou e que tu se inteirou, que começou a sair, o que é que tu achou de Terezina? Minha primeira impressão nessas férias que eu estou agora, porque eu cheguei já tem mais de um mês, eu não vim a Terezina a priori, eu fui ao litoral, a Luiz Corrêa. E eu tive uma péssima impressão, porque o litoral estava abandonado, jogado às traças. Casas desconstruídas, sem infraestrutura nenhuma para o turismo, ou até mesmo para o morador do litoral. Então isso me deixou muito triste, apesar das paisagens serem lindas, mas é infraestrutura muito a desejar. Já vindo a Terezina, a impressão foi a de sempre, a de primeiro se sentir em casa, depois de se reacostumar com o calor, de reencontrar amigos e o melhor, de fazer amigos que eu não tinha feito. E de conhecer lugares, pessoas e movimentos que eu desconhecia realmente no Piauí. Isso me deixou muito feliz. Terezina vai fazer 161 anos agora, breve. Qual é o presente que você acha que Terezina merece? Terezina merece uma festa, eu ia falar um palavrão, mas acho que não devo, merece uma festa incrível. Livre, aberta, democrática, gratuita, com piscinas, com futebol, com dança, com balada, com criança, com velhos e com idosos. Eu acho que isso que Terezina merecia. No aniversário, no dia do seu aniversário. Mas a cidade mesmo precisa de coisas mais importantes do que isso. Carfira Rego Cavalcante, o microfone é seu para você falar o que você quiser. Fique à vontade. O que eu gosto não é de graça, o que eu gosto não é farsa. O que eu gosto não é de graça, o que eu gosto não é de graça, o que eu gosto não é de graça. Fique à vontade.